E hoje, qual é a minha situação? Eu tenho uma renúncia, uma escritura pública de renúncia, que não vale nada, na verdade, exceto expressar a vontade, são oito herdeiros, sete herdeiros e uma meia, e todos eles renunciaram para essa pessoa que vendeu para o meu cliente. Ou seja, e a posse é do cliente, né? A posse é do cliente, é muito tempo. A posse não tem dúvida. A posse dele é desde quando ele adquiriu, em 2018. Ele tem a posse desde 2018, desse tempo. E assim, foi registrado, porque no meu contrato disse que as custas da regularização vão ser minhas. E aí eu paguei o ITC-MD, que não tinha sido pago. Enfim, regularizei de forma tal que, como se tivesse acabado o inventário hoje. Tá ok. O único detalhe é que essa escritura pública de renúncia não vai valer de nada. Ou você vê alguma utilidade para ela. Realmente, é... A saída, talvez, aí... Porque a ideia do cliente é regularizar esse imóvel, não é? É, regularizar. Regularizar. Ele quer proteção e, ao mesmo tempo, regularizar esse imóvel. Com o que a gente tem em mãos aqui, talvez a saída menos onerosa, mais correta, com muita propriedade, é o uso campeão, viu, doutor? O uso campeão. O uso campeão. Judicial, inclusive. Porque o uso campeão judicial, o doutor consegue fazer o quê? Consegue usar ele como guarda-chuva, um escudo protetor, conforme a súmula 237 do Supremo. O doutor vai alegar, né? A súmula 237 do Supremo. E esse uso campeão, o doutor consegue regularizar esse imóvel. E na região que o doutor está, porque fica na região, hein, né, doutor? É. Nós estamos falando de um uso campeão que talvez dure um ano e meio. Então, não é demorado, né? Eu tenho ações de uso campeão com decisões de um ano, hein? É, é porque agora teve um problema. E assim, sem oposição nenhuma, não vai ter, porque toda documentação tem um contrato de compra, tem a escritura de renúncia, que tudo isso pode ser levado no porto, deverá ser levado no processo do uso campeão. Ou seja, o problema é que o inventário da menheira, ele está correndo agora no cartolo de piranhas. E o pessoal diz, olha, se você tiver alguma alternativa para a gente resolver, não tem nenhum problema. O problema é que o inventário não está concluído. Hoje seria uma opção. Se essa senhora, a mãe, não tivesse morrido, todos eles fariam uma escritura de compra e venda, todos assinariam, não tem nenhum problema, estariam registrados. Ou seja, o tempo de posse que ele tem, quanto tempo de posse ele dá? Dá mais de 15 anos, não é, doutor? Ele, 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 na posse dele, está desde 18, agora que foi para os herdeiros, desde 2018. Ele comprou o contrato de compra e venda das, das, das filhas, como chamar assim, das vendedoras, e entenda que essa vendedora, ela tem um século no registro, mas que elas tiveram uma sessão, uma, uma escritura de renúncia. Ou seja, ela deveria ter, elas têm 100%. Entendi. E venderam, elas têm 100%, mas venderam nessa situação. Nessa situação. Porque o advogado, na época, entrou com essa escritura pública no processo, mas não pediu nada. E uma dica boa, doutor, às vezes a gente acha que é melhor comprar os direitos hereditários, né? Mas não, muitas vezes a situação é melhor, na situação prática concreta, é melhor comprar direitos possessórios do que direitos hereditários. Direitos hereditários tem o formalismo, né? Em regra tem que ser por escritura pública, tem a questão de ter a anuência dos outros herdeiros, e a sessão de direitos possessórios não, né? Pode ser por instrumento público ou por instrumento particular, né? Então, você tem uma liberdade de acesso, né? Ok. Mas assim, a questão é a seguinte, hoje, no cartório, é como se o inventário tivesse concluído agora e o formal que a partilha tivesse registrado. Só que tem duas pessoas mortas. A menheira é de 50% e um sétimo, porque eram sete herdeiros. O sétimo é dessas meninas, Fabiana e Fernanda, dessas irmãs, que são os beneficiários da renúncia. Então, elas tinham uma escritura pública de renúncia. Todos os herdeiros renunciaram em nome dela. Entendi. Só que não está no inventário. Ou seja, está, mas não está, porque jogaram lá, todo o instrumento não é pra nada. Entendi. Não tem nenhuma manifestação que vem com isso. Por isso... Então, hoje, é o seguinte. Esse oscapião seria, doutor, com muita propriedade, a melhor solução. Porque, vamos ser sinceros, esse oscapião será a melhor solução, porque nem contestação vai ter. Porque quem poderia... Não, não vai ter contestação. Não vai. Quem poderia se opor através de contestação ou se habilitar como terceiro interessado, já foi feito o negócio, né? Já negociou. Então, e mais, eles renunciaram pela escritura pública de renúncia. Ou seja, eles renunciaram. Como é que vão contestar o... Não vai, não vai. Por isso, nós temos a defesa administrativa no oscapião, extrajudicial, que é a peça impeditiva de oscapião. Nesse caso, aí seria o quê? A contestação ou a habilitação como terceiro interessado. Mas não vamos ter. Então, doutor, faz os oscapião. Ó, e esse oscapião é o do 1238, hein? O doutor vai trabalhar assim. Esse oscapião. Na cidade que o doutor está, não tem várias especializadas em oscapião. Que pena, né? Tem várias especializadas. É a 29ª. Mas é recente, então, né? É, não é tão recente. Já tem uns três afirmações. Ah, que legal. Que legal. Então, tem a várias risos públicos agora, né? É, exatamente. Show, show. Quando tem várias... É a 29ª. A 29ª. Eles ficaram, então, especializados em oscapião, registros públicos. Não é só oscapião, conflitos agrários. Ah, entendi. É verdade. Tem muito isso, né? Eles pegam conflitos agrários e registros públicos, né? Sim. Legal, legal. Que bom, doutor. Que bom. Porque o doutor vai interessar para a vara especializada. Que é sempre melhor que a vara não especializada. A vara ciberperigosa, né? 880. Eu gosto do assunto, eu não gosto. Ela vai chegar. Ela tem uma instrução do Dr. Jota, que todos... Inclusive, esse caso que eu ganhei recentemente, eu entrei na geral, começou na nona e depois teve uma instrução do tribunal para todas lembrarem para a 29ª. Ah, entendi. Então, todas acabaram indo para lá. E todos os campeões. Todos, todas. Que legal. É, exatamente. Que bom. É um avanço. É um avanço. Eu posso, inclusive, já pedir endereçada para a 29ª. Que legal. Nossa. E é a única. Fico feliz. Eu quero o bem do doutor, quero o sucesso do doutor. E vara especializada é outro nível de julgamento, né, doutor? É outro nível. É, exatamente. É, você pega a vara, a vara sigla e julga tudo. Julga um divórcio, separação, direito do consumidor e vai julgar o uso do campeão. Eles fazem lambança, né? Você já tem aqui muitas várias especializadas. Que legal. Eu sou a favor. Eu acho que deveria só ter várias especializadas, né? Ficaria muito mais fácil. Inclusive, em relação ao consumo, né, doutor? É, exato. Sérgio, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, a tua opinião, a melhor situação para esse caso é o uso do campeão. O uso do campeão. E aí, a dica de ouro, viu, doutor? Esse uso do campeão, então, vai ser endereçado a vara cível e o nome da peça vai ser ação declaratória, porque é uma ação declaratória, não tem réu, né? Não tem... É uma ação que o doutor vai fazer, não é contra alguém, face de alguém. É declaratória pura, né? Então, o nome da peça vai ficar assim. Ação declaratória de uso do campeão judicial extraordinária social. Esse é o nome da peça, hein? O uso do campeão extraordinário... Essa vai ficar gravada, né? Vai, vai. Eu posso assistir depois. Mas pode marcar aí. Ação declaratória... Ação declaratória extraordinária... Ação declaratória de uso do campeão... De uso do campeão. Extraordinária social. Judicial. Isso. Isso. Sua 237 do Supremo... Essa ação vai ficar assim. Ação declaratória judicial de uso do campeão extraordinário social. Extraordinária social. Social. Ok. Eu ajustei aqui. Então, fica o endereçamento à vara especializada. Judicial de uso do campeão extraordinário social. Social. É isso mesmo. É isso mesmo. O artigo que trata dessa... Qual que é? O doutor vai trabalhar com... O doutor vai trabalhar com 1.238. E também o enunciado 492. Enunciado... Essa questão era mais ou menos o seguinte. A solução. E, inclusive, vai ser a mais barata. Sem dúvida, doutor. É a mais econômica, né? Menos onerosa. Mais rápida. E mais segura também. É a melhor solução. Esse uso do campeão... O doutor não vai ter. Perdão, doutor. Pode falar. Não vai ter contestação. Não vai ter contestação. O doutor vai ganhar esse uso do campeão provavelmente em um ano e meio. Não tem contestação. Já tem prova disso. Ou seja, vai ser muito rápido. O cliente, ele tem idade, doutor? Oi? O cliente, ele tem idade? Não, não. É um advogado só que trabalha em outro ramo. Entendi. Porque, senão, pediria a prioridade processual. Mas, então, ótimo. Justiça gratuito, doutor, pretende pedir nesse caso? Não. Não tem como. Entendi. Agora, uma dica importante também, que eu quero ajudar o doutor. Esse uso do campeão, essa região que o doutor está divulgando, os cartórios são chatinhos, né? Então, o cartório de imóveis, ele exige... São muito. São, são. É bem conservadores. Então, o cartório de imóveis exige que na exordial dessa peça de uso do campeão, conste, doutor. Isso é importante, da localização e descrição do imóvel. Eu tenho tudo isso, com muita, muita precisão. Eu sou muito detalhista nisso. Eu fiz, inclusive, para poder fazer o registro dos formais, eu tive que organizar tudo isso. Eu tenho a planta do município, toda a documentação. O que o doutor pode fazer? Inclusive, o registro, o registro já está muito adequado, já está muito detalhado. Então, na peça de uso do campeão, o doutor abre antes dos fatos. Antes dos fatos, vai ficar assim, endereçamento, qualificação do nosso cliente, nome da peça e fundamentação. Não vai ter réu. Então, depois vai para as preliminares. O doutor pode, antes dos fatos, abrir uma preliminar da localização e descrição do imóvel, viu, doutor? Ok. E aí, o que o doutor faz nessa localização... É, nessa localização e descrição do imóvel. O doutor trabalha com mapinha do Google, aquele mapinha do Google. Se tiver a planta e o imóvel descritivo, doutor... Inclusive, com fotos do street view, usei também a foto do street view. Que legal. E copia aquela descrição da matrícula e joga lá. Localização e descrição do imóvel. Eu tenho muito detalhe, porque está na nova planta da prefeitura, está bem detalhado, bem legal. E eu estou falando isso para o doutor, porque os cartórios são conservadores? Eu sou do advogado que não encamina a sua excelência. Entendi. Eu já sou do advogado que ao juízo. E eu uso também, a minha opção é um tanto quanto diferente. Eu já uso muita coisa de visual, linha do tempo. A minha farmacêa de administração era muito em organização e métodos. E me incomodava. Que legal. Aquelas petições horrorosas rebuscadas. A minha é muito simples. Que legal, que legal. Eu faço ela quanto menor, melhor. Quanto menor, melhor. Mais objetiva, trabalha com imagens, gráficos, né? Legal. Exatamente. Afirmação, razão e evidência. Que legal. Ao invés dos fatos, do cliente e do pedido, trabalha com afirmação, razão e evidência para o café disso. E, doutor, essa ação também, essa ação que o doutor vai fazer, ela vai ficar mais ou menos assim. Preliminar ou preliminares. Da localização e descrição do imóvel. Eu trabalharia com mais duas preliminares, nesse caso, doutor. A outra preliminar que eu trabalharia seria da verbação pré-monitória. O doutor pode pedir que o juiz espesse um ofício e envie ao cartório para que faça constar na matrícula do imóvel objeto dos campeão. Perfeito. Isso é muito importante porque gera publicidade. Algum artigo específico sobra a lei que eu faço assim, tá? Na verdade, o doutor vai trabalhar com base... O doutor vai trabalhar com a Lei nº 6.015 e também o princípio da publicidade nos atos. Eu estou anotando, mas eu vou realmente me debruçar mais em assistir de novo a nossa... Eu vou pedir para mandar para o doutor, tá? Tá, perfeito. Um ponto também importante, doutor, que seria a terceira preliminar, a primeira localização e descrição do imóvel. A segunda preliminar, a verbação pré-monitória. No caso, doutor, valeria a pena fazer o quê? Um outro tópico, né? Da terceira preliminar, do pré-questionamento. Do pré-questionamento. Ok. O que seria isso? O doutor vai falar que a posse é notória, todos os requisitos, posse, uma espacífica, ou seja, que qualquer decisão que causa a improcedência desse uso campeão é uma afronta à lei federal, artigo 1238, e uma afronta ao princípio da função social da propriedade. O doutor, na verdade, o que ele está fazendo? O doutor está pré-questionando. Se precisar chegar em Brasília, o doutor já deixou pré-questionado na inicial. Como é um uso campeão que tem muita posse, o cliente, tem que pré-questionar. Porque se algo der errado e julgar mal, pelo menos já tem a tese recursal pronta. Agora, nos fatos, doutor, não esquece posse, manse e pacífica e ânimos do homem. Trabalha em caixa alta, para chamar atenção. E não esqueça também de mencionar nos fatos, doutor, que o seu cliente tem o quê? A posse exclusiva e a gestão exclusiva. E cumpre a função social da propriedade. Então, o terreno não tem nada a construir. É um terreno. Ah, então não. Então, melhor não mencionar o princípio da função social da propriedade. E orienta o cliente, né? Se ele puder fazer um galpão, um barracão, alguma coisa, né? Ele vai ter que investir, né? Na verdade, tinha uma construção... Mas ele acabou destruindo, porque o que ele quer é o terreno mesmo. Ah, tá. Mas alguma coisa ele tem que fazer. Nem que for trocar um portão, subir o muro... Ele tem que ajudar o doutor a provar a posse, né? Subir o muro, o muro tem. O muro tem? Põe lá uma cerca elétrica, se não dá um arame farpado, não é barato. Mas ele tem que te ajudar, hein, doutor? Tem que te ajudar. Perfeito. Não, acho que não tem nenhum problema. Ele tá querendo resolver. E doutor, outro ponto também, esses fatos, então tem que ter posse, mas pacífica, limos do homem, gestão exclusiva e posse exclusiva. No direito, o doutor faz o efeito cascata, né? No direito, o doutor trabalha com 1.238, súmula 237 do Supremo, e enunciado 492, da quinta jornada de direito civil. Tá. Eu anotei aqui o 492, da quinta jornada de direito civil. Perfeito. Mas alguma observação, alguma especificidade no pedido? Tem. No pedido, eu oriento o doutor a separar dos pedidos das preliminares e do pedido de mérito. Pedido das preliminares e de mérito, né? É. E aí, doutor, deixa bem claro o que quer a procedência da ação para declarar a forma originária de adquirir propriedade. Porque você pega um juiz, juiz, um assessor, assessor, ele faz essa confusão, né? Ou seja, o doutor quer uma abertura de uma matrícula nova, entendeu? Ok. Exatamente. Perfeito. Tem a plantinha feita já com o ademensor assinando. Ah, que legal. Enfim, precisa dos vizinhos. Não precisa. Na verdade, a citação dos confrontantes é obrigatória, né? Então, ela sempre vai existir. Eu estou dizendo, mas é porque eu sempre usei para facilitar a concordância na planta dos vizinhos. Eu faço isso também, né? É que tem juiz que me aceita. Tem juiz que é conservador. E ele fala que a ordem estatória é obrigatória nos campeões. Se o doutor tiver a assinatura dos confrontantes, porque o pessoal é bacana, vale a pena pedir, né? Vale a pena pedir. O máximo que a gente tem é... Exatamente. Inclusive, eu faço uma declaração também. Um modelo de declaração junto com a planta. Ah, vale a pena. Vale a pena pedir, sim. Para se ficar, é um pouco a mais. O não a gente já tem na vida, né, doutor? Então, vale a pena, né? É. Exatamente, exatamente. Vale a pena. Eu estou... Sérgio, eu estou... Fora, sim, mérito e as preliminárias, né? Nos pedidos, faz alguma coisa. O valor da causa... O doutor está pensando em trabalhar com o valor venal, né? O valor da causa, eu penso em botar no IPPI. Tudo. O valor do IPPI, do IPTU. Do IPTU. Legal, está certo. O doutor pode ir no valor, sempre o valor menor. Ou o valor venal do IPTU, ou o valor de um contrato que ele tem, alguma coisa assim. Normalmente o valor... Isso, isso, isso. Normalmente o valor venal é IPTU, o valor venal, né? O contrato, ele tem um valor... Agora um outro ponto... Foi vendido em 2018 por 87.500 reais. Ah, vai no... Se o contrato for um valor menor do IPTU, vai no valor menor, né? Exato, eu vou ver qual que é o menor. É, ver qual que é o menor. E doutor, não deixa de pedir a citação dos confrontantes, lá de direita e lá de esquerda, ou o doutor menciona, requer que seja dispensada da citação dos confrontantes, uma vez que eles já assinaram a declaração e a planta, né? Perfeito, perfeito, perfeito. A citação do último proprietário que conste na matrícula, que é obrigatória, né? Perfeito. E também a manifestação, União, Estado, Município e MP. Sim, sim, sim. Essa aí está tranquila. Esse cuidado... A minha maior experiência judicial foi toda o uso campeão. Legal. Eu já fiz três. Legal. Tem história para contar. Um deles que eu não era advogado ainda, eu consegui em 720. Olha, que legal. Judicial. É, judicial. Tá vendo? Depois tem gente que fala que o uso campeão demora, né? Não sabe o que fala. Eu instruí muito o processo, saiu em 720. Que legal. Olha, 100, 20. Mateu o recorde, que legal. É. Mateu o recorde, é. Temos o campeão aqui no escritório, você vê, nós temos quase 3 mil ações de o campeão pelo Brasil, né? E as ações que eu consegui de os campeões mais séries foram 6 meses, 7 meses. O doutor mandou bem. É. Parabéns. É isso aí. Isso aí foi eu. Eu ainda nem era advogado. Mas vamos lá. Arrasou. Olha, tem um segundo caso que é o seguinte. Eu tenho um cliente que comprou um apartamento em 2017. Não fez contrato, não fez nada, enfim. Passaram, era um contrato, passaram pra ele uma procuração com direito a tudo e tal. Aquela procuração. Sim. Pra vender, representar, enfim. Depois eu fiz uma melhora nessa procuração e fiz com a clausulazinha dele poder vender pra ele mesmo. Qual é o problema dessa história aqui? É que a empresa, na verdade, eu fui contratado pra tirar uma indisponibilidade que tava lá. Aí depois foi que eu vi a bagaceira dela. O problema é o seguinte, cara. Em 1993 foi adquirido o imóvel financiamento habitacional. Só com um pequeno detalhe. O contrato habitacional nunca foi levado pra registro. E, na verdade, o contrato original foi perdido. O que eu tenho de contrato imobiliário do SFH é um contrato, uma cópia, assinada pela caixa na cópia, reconhecido em cartório e a assinatura dos compradores, que são os vendedores do meu cliente, ou seja, os mutuários originais, ela não é a assinatura original, é uma cópia. Ou seja, eles assinaram, tiraram uma cópia e a caixa assinou. A pessoa responsável pela assinatura da caixa consta no contrato como é uma assinatura verdadeira, é uma assinatura original, não é cópia. A dos mutuários é uma cópia. É assim, pegaram o contrato, tiraram uma cópia assinada e levaram pra caixa assinar. A caixa assinou. É a assinatura do gerente responsável. Esse é o documento da caixa. O contrato foi quitado, eu tenho uma declaração da engenha, tenho aquele extrato de mutuário quitado, ele só não pode me dar a baixa da hipoteca porque não tem registro, porque no cartório o dono é a construtora Oliveira Marcial, que foi a empreendedora e por isso que teve indisponibilidade de ações, do físico, inclusive. Eu já baixei essas indisponibilidades. Qual é a situação? O que é que eu tenho desse cara? Eu tenho a comprovação do financiamento, a declaração da AGEA, tenho um contrato de compra e venda, que foi feito na época, junto com essa procuração, o contrato de compra e venda. Estranho porque você faz o contrato de compra e venda do que está registrado no seu nome. Mas, enfim, eles têm um contrato com a caixa. E hoje a matrícula, o que nós temos na matrícula hoje? A matrícula hoje está em nome da construtora empreendedora, essa é a Oliveira Marcial, que está em falência, ou com recuperação judicial. Eu não olhei se ela está em recuperação judicial. Mas, assim, eu entrei em contato com o advogado, o que eu poderia? Ela não tem o contrato da compra original com a construtora, tem o contrato de financiamento. Certo? Tem o contrato de financiamento nesse formato que eu lhe falei. Tem o contrato de financiamento nesse formato que eu lhe falei. Bem, aí eu fiz agora recentemente uma sessão de posse, um contrato de sessão de posse, caso a opção seja pelo uso campeão. A sessão de posse, o doutor fez, na verdade, dele vendendo para alguém? Não. Dos vendedores originais que eles estão vendendo. Dos vendedores originais para o meu cliente. Tá. Fiz bem, fez bem, doutor. Essa sessão de posse, o doutor fez sessão de direitos possessores e afins, né? Isso, exatamente. Legal. Não me lembro se foi afins, mas eu... Mas fez a sessão de posse, né? Legal. Fiz a sessão de posse com todos os detalhes. Inclusive, dando a data, tem quitação na sessão de posse, tem entrega do imóvel, e eles, os originais, já tinham a posse desde 1993. E essa... Não, doutor, fez bem. Fez bem. Fez bem, porque é uma situação... Porque a gente tem que ser muito prático, né, doutor? Eu concordo com o doutor, as peças, atualmente, têm que ser feitas de forma diferente. Mais didática, mais leve, se possível com gráficos, né? Imagem, que o doutor trabalha tão bem. Ou seja, mudou a forma de peticionar. Tanto é que tem o projeto PEC 10, as peças não podem mais passar de 10 folhas. Não que não podem, a orientação é 10 folhas, né? 10 laudas. E a advocacia mudou. A advocacia era estratégica. Se pegar um advogado, muitas vezes, ele fica preso, num caso desse que o doutor está me falando, a ação de edificação compulsória. Achando que vai resolver com facilidade. Não. A ação de edificação compulsória é uma ação cara, traiçoeira e ingrata. Ou seja, se o doutor faz uma ação de edificação compulsória, o processo está... A empresa, a construtora está falida. O juiz, ele pode muito bem... Sim, ele não está falida, mas eu já falei com o advogado. O advogado me disse o seguinte, que eles não irão me contestar nada. Porque o que foi que eu propus com o advogado deles? Então, o seguinte, eu disse... Doutor Paulo, Paulo, o seguinte, bicho, se vocês fizerem a transferência direta para o meu cliente, eu vou entrar com a ação e não vai ter supumência. Enfim, mas eles se recusam, já estão bem velhos, e se recusam a fazer tudo judicial. Ou seja, então, a minha ideia era uso campeão. Tanto que eu fiz essa sessão de posse, justamente para calçar essa sessão. Gostei, parabéns, parabéns. Então, eu não tinha muita possibilidade da adjudicação compulsória nesse caso. Você vai falar assim, né? O professor Júlio... Mesmo que ele... O professor Júlio é suspeito a falar, né? Ele tenta levar para o uso campeão o que for possível. E é verdade, tento mesmo. É, isso é mais barato, na verdade. É, porque o uso campeão é menos... O cara já não mora mais lá, e ele quer vender esse modo. O uso campeão é menos oneroso, e nós temos que lembrar que o uso campeão é a forma originária de que propriedade. Você não tem vínculo nenhum com quem está na matrícula, né? Então, é a melhor solução, certamente. Arrasou, doutor, mandou bem. Você tem meu livro, esse aqui? As 36 Espécies do Capião? Não, não, ainda não. Mas eu vou adquirir. Esse livro aqui, eu lancei ele... Na Amazon? Tem na Amazon, tem na Saraiva, na Leitura, no próprio site da editora. Eu lancei esse livro faz menos de um mês. E esgotou e já saiu a segunda tiragem, né? Eu explico, nós temos 36 Espécies do Capião. Pena que nós aprendemos na graduação três, né? É, é verdade. E esse aqui, doutor, também é um livro que eu trago modelos de peça. É bem legal também. Eu oriento o doutor da molhadinha. Também bem legal. Eu tenho uma coisa, sabe, Sancho, que eu faço? Isso, eu reservo 10% de todos os honorários que eu recebo para todos os seus livros. Olha que legal. Que bonito da parte do doutor. Que legal. Não, bicho, eu vou fazer 60 anos agora. Então, eu sou um advogado e comecei a advogar quando faz 57, 56. Que legal. Então, eu tenho muita coisa para recuperar. Eu tenho que estudar todo dia. E, assim, eu estou de um grupo, já participo de sindicatos advogados, não sei o que. Então, eu não tenho coisa para se meter. Eu, inclusive, fui para alguns congressos do... Meu Deus do céu, me deu um branco agora. O doutor pode entrar. O doutor que gosta de estudar, entra no site. Acho que é o melhor site que tem no Brasil hoje. É www.portaleso.com.br. Portal, ESU. Portal, ESU. 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 Escola Superior Universitária. Doutor, o doutor que gosta de estudar, eu acho que lá tem mais de mil cursos gratuitos. Com certificados. Meus, tem uns 100 cursos meus. De outros professores do direito imobiliário. E de outros ramos também. Mas é maravilhoso. E, além de ter muito curso gratuito, muito congresso, webinário. Tem muito curso que custa 50 reais, 60 reais. Então, é muito legal. É uma coisa que eu fiz para mim. Eu tenho que recuperar o tempo perdido, na verdade. Perdido, entre aspas. Porque é o destino do... É, é da vida, né? É da forma que aconteceu. Exato. Aí, tranquilo. Faça esse investimento. Então, eu tenho... Legal. Eu compro livros, sabe? E estudo. Porque é a única maneira que eu tenho hoje. Me olhem que eu sou... Nos grupos que eu participo, eu sou o mais velho. Mas eu sou o advogado mais tecnológico de todos eles. Legal. E, doutor, eu te convido, viu? Lá tem as pós-graduações. Custam 980 reais. Um caso que o doutor assume e paga 10 vezes a pós. Tem... Ó, é a única pós do Brasil de uso campeão. Tá lá. Eu coordeno ela. A pós de uso campeão. Tem a pós-direito imobiliário, que eu faço a coordenação também. Tem a pós-direito civil e processo civil. Tem a pós-direito médico. E tudo 900 reais. Ou seja, é um preço acessível, online e focado na prática. É o que a gente precisa, né? É verdade. Deixa eu te fazer uma coisa que eu tô preocupado com o horário. Atrasou um pouquinho. Não tem problema. Eu te... Eu te... É, eu te repondo. Veja bem. Tem um terceiro caso, que é uma outra dúvida. Eu tenho já a minha convicção como... Foi muito bom conversar com você, Sancho. Porque eles só confirmaram... Isso é bom pra mim. Porque me confirmaram o que eu tinha pensado em fazer. É verdade. E o doutor... As estratégias que o doutor criou, em todos os casos que o doutor me apresentou, são estratégias corretas, perfeitas, que geram menor custo para o cliente e a oportunidade de sucesso é maior. Parabéns, parabéns. Tá bem alinhado, viu doutor? A única que eu tava com a esperança de que eu não tivesse certo era pra esse primeiro caso desses herdeiros todos aí, da renúncia e tal, que... Mas eu achava que a única saída era o uso campeão dele. Mas se você tivesse alguma sugestão de um que eu tinha, se fosse possível, é uma coisa mais rápida. Mas, enfim, eu vou ter que conversar com o meu cliente e dizer que com a segurança dele ele vai ter que aguentar mais um pouquinho. Passou esse tempo todinho pra regularizar e agora vai ter que esperar. Agora, esse caso aqui é um caso interessante, talvez foi uma criação, talvez você nunca tenha ouvido falar nisso. Não sei, porque todo eu nunca ouvi falar. É o seguinte, eu tinha um imóvel de um... Esse era, inclusive, da minha irmã e do marido dela, que estavam querendo vender. Só que é o seguinte, o cara comprou esse imóvel em 1975, tudo com escritura, seção de direitos hereditários e tal, não sei o quê, e... E com processão de direitos... E, doutor, desculpe interromper, mas com processão de direitos hereditários mesmo, não foi posse? Não, não foi posse. Não foi posse. Com processão de direitos hereditários. E foi feita por escritura pública? Era... Foi, tudo por escritura pública e também pago, tudo certo. Ok? Mas o que é que acontece? O cara largou pra lá, esqueceu de que as pessoas morrem e que ele teria que se habilitar no inventário. Não fez. Aí, o que foi que eu... Bom, primeira coisa, eu consegui registrar no nome desse cara 50% do nome, porque essa parte aí foi possível. E o doutor fez isso, seção de direitos hereditários, imagino que tenha feito através de inventário e adjudicação. Foi? Não, não, é porque já tinha sido feito os inventários. Só que era misto. Tinha parte, eram três herdeiros. Parte tinha contato de compra e venda e parte tinha exceção, tá? Porque teve pré-moriente, entende? Enfim, você... Mas assim, eu resolvi hoje 83... 83... Espera aí, quanto foi que eu resolvi? 83,33% já está registrado no cliente final que comprou esse imóvel. O problema é que esse cara queria comprar um imóvel absolutamente irregularizado. Ele só queria comprar e regularizar. É, exatamente. Ah, ele paga uma parte, paga depois, não sei o quê. E aí, me ocorreu uma luz, que foi a seguinte. A gente... Hoje já está resolvido 83,33%. Falta 16,67% pelo patrocínio. As pessoas morreram, foram feitos o inventário e esse imóvel foi esquecido. Eu vou ter que entrar com a sobrepartilha. Eu pensei em fazer essa sobrepartilha extrajudicial. O problema é que eu tenho a procuração de todos os herdeiros, que é uma penca, 200 herdeiros. Nossa! Mas eu tenho a procuração de todos para representá-los tudo. Que ótimo! Eu fiz essa limpeza. Ou seja, eu represento todos os herdeiros. Todos. Eu tenho procuração de todos os herdeiros. Procuração pública, compro deles para fazer uso tapenão, tudo. Dentro dessa procuração, eu posso fazer no sentido de regularizar o imóvel. Aí, o que é que acontece? O cara... Essa é que é a sacada que eu queria saber. Se você já tem conhecimento disso. O que foi que eu fiz? O cara não queria... E o seguinte... É um empresário... Se tivesse... A ideia era fazer uma poupança conjunta, que só pode sacar... O cara queria pagar o imóvel. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz um contrato de expo ou a compra. Onde ele pagou os 50% regularizados na época. Porque 33,33% eu só regularizei depois da compra. Tudo isso com escritura pública. Onde foi vendido... Inclusive, já está registrado no nome do comprador final. 83,33%. Só faltam esses 16,67%. Eu tive muita dificuldade de encontrar o inventário. Mas eu encontrei... Consegui desarquivar o inventário original. Para poder fazer a sobrepartida. Recebi hoje a informação do arquivo do judiciário. Eu tenho um probleminha ainda. Que é com relação à vara. Porque esse processo transitou na terceira vara cível, que era geral. E hoje existem duas especializadas de sucessão. A minha ideia, queria até ouvir a sua opinião. É entrar na vara cível original. Ou eu posso já pedir no processo que ele seja encaminhado para uma vara especializada. Eu entendo que eu teria que entrar nessa terceira vara cível. Mesmo ela não sendo mais competente hoje para julgar esse processo. Porque tem duas varas especializadas de sucessão. Que é a vigésima e a vigésima primeira. A sobrepartilha, quando possível. O Cleiton tem condições. E tem os requisitos de um crime menor, incapaz. Quando dá para fazer no cartório o S-judicial, é o melhor dos mundos. Porque é muito rápido, né? É o crime que tem o menor incapaz. Ah, tá. Quando dá, nossa. É o melhor dos mundos levar para o cartório. E me disseram, tira essa menina da procuração. Depois que eu fiz a procuração. É, faz parte. Poderia ter, não teve o que fazer. Não teve jeito, né? Agora, não tem jeito. Diante da situação real, vai ter que ser judicial. É, vai ter que ser judicial. Em regra, é por dependência. Então, tem que fazer por dependência. Se houve uma mudança institucional dentro do foro de organização, aí o juiz vai falar, ó, conforme houve uma mudança, o cartório não existe mais, eu remeto a tal cartório. Então, eu distribuiria, o correto é distribuir por dependência e o juiz que receber que vai fazer essa análise e vai encaminhar para quem devido. Exatamente. E aí eu já alerto isso que é um processo que eu posso, preliminarmente, falar sobre isso. Para o juiz já sacar, que ele vai ter, que ele não vai analisar aquele processo. Que a única coisa que ele vai fazer é encaminhar, devolver para o distribuidor, para o distribuidor mandar para a vigésima ou para a vigésima primeira. Você concorda com essa estratégia? Concordo, doutor. Eu posso, no processo, já dizer para ele que essa vara não é especializada, e que o primeiro ato dele seja devolver para o distribuidor. Concordo, concordo. Poderia perder muito tempo analisando o processo de uma coisa que é muito simples. Ele vai ter que pegar e devolver. Você tem a ideia. Você tem a ideia. Compartilhe com ela, doutor. Porque o doutor já pode fazer isso em preliminar também. Excelência. Existe uma situação aqui. A distribuição está sendo feita por dependência. Eu faço um resumozinho. E eu faço, inclusive, sempre um resumo do que é o processo, o que é que eu quero com ele. Dois históricos bem pequenininhos antes de começar a ação. Muito bom. Show de bola. Ótimo, doutor. Gostei da ideia. Eu faço um resumo. Compartilhe. Esse é o meu objetivo. Eu já conto. Eu conto a história curtinha em um parágrafo. Em um parágrafo eu conto a história curtinha e digo o que é que eu quero. Aí o cara já... Eu estou tentando agora... Compartilhe com as coisas. Link. É? Né? Eu estou tentando agora fazer link de prova. Por exemplo, quando eu faço a citação do documento e tal, eu estou usando o PDF, o hiperlink. Mas só funciona para coisas pequenas, até 5 mega. Porque o cara pode ir lá, apertar e voltar para ver o documento que eu estou falando. Com essa outra história, a gente poderia conversar nesse outra oportunidade. Agora, veja bem, o lance que eu queria contar para você dessa história foi exatamente essa questão. Eu fiz um contrato, resto ou aponte. O dinheiro está depositado. O imóvel foi vendido por 500 mil na época. Ele pagou 250 e foi feito um resto ou aponte com... Na escritura pública tem uma cláusula resolúvel, que é a seguinte, está lá claramente que o dinheiro que está na explotante será desbloqueado a partir do momento que a documentação estiver completamente regularizada para registro em nome do adquirente. Você já viu isso? Já vi. Já vi. Não é aquilo? Já vi, sim. Já foi objeto de discussão, inclusive, do CNJ. Também foi objeto da coisitoria. Eu estou falando isso que eu não vi em canto nenhum. Uma coisa... Isso me inspirou. Eu lendo uma matéria sobre a extracota remessa de mercadoria da China para o Brasil. Remessa de mercadoria da China para o Brasil. É uma realidade, né? Nós temos... Essa situação em São Paulo, ela está tendo uma discussão na coisitoria já, em relação a isso. A ideia, a coisitoria, ela quer fazer o quê? Ela quer criar enunciados. Por quê? Porque cada cartório pensa de um jeito. Nós temos um princípio, que é o princípio da autonomia dos cartórios. Isso é bom e isso é ruim, porque cada cartório pensa de um jeito e cada cartório faz uma coisa de um jeito, né? A doutora sabe disso. Eu tenho agora, só comentando uma coisa disso, eu tive agora uma, uma cartória de registro aqui. Eu botei uma cópia do termo formal de partilha para registro do formal de partilha, a cópia do processo com a autenticação do juiz e o cartório exigiu um documento original. Eu fiz um requerimento, o juiz mandou um despacho do Zabô, desaforadíssimo, do cartório, porque era um absurdo. A lei, eu não me lembro agora qual é, está lá escrito que a cópia é do original. Ou seja, o cartório não pode recusar um documento desse e pedir um formal de partilha do original. É difícil, é difícil. Tem cartório de imóveis... E o cartório de imóveis a gente não tem escapatória, né? Ele é o fim, né? O tabuleão é o meio, mas o cartório de imóveis é o fim. Ou seja, se realmente eles te maltratam, você vai ter que pedir desculpa e voltar lá. É, mas, Sanchas, deixa eu te falar uma coisa. Então, que bom saber que isso está sendo. Mas eu, na verdade, quando fiz esse procedimento, eu não tinha conhecimento nenhum dessa utilização dessa opção. E foi uma opção que eu até tive que procurar um banco aqui que operasse... Ninguém, ninguém sabia conseguir fazer com um banco chamado Daipoval, que é um banco que trabalha basicamente com empréstimos, um banco de judeus e tal, enfim. Foi o único que eu consegui aqui dentro de Marcial de fazer essa operação, que ninguém queria fazer no caso desse contrato imobiliário. assim, dê uma segurança para o vendedor, que ele só libere o dinheiro para o banco que vem regularizado e dê uma segurança para o comprador, porque esse dinheiro está lá imune de qualquer sequestro, peor, enfim, o que seja, por parte do comprador. Bom para todo mundo, né? Eu acho que as coisas têm que avançar. Novos contratos imobiliários estão surgindo, né? O próprio contrato de locação sem garantia é uma inovação de uns cinco anos para cá. A sessão de direitos, né? Que acaba complementando a sessão de direitos possessórios hereditários, um contrato mais genérico, também surgiu. Então, tem muita coisa boa. O uso campeão esse ano, eu acredito que nós tenhamos duas novidades, duas novas espécies de uso campeão. Projetos de lei que estão na cara do gol para serem decididos, né? Que é o uso campeão de 12 meses. Vai ser possível você fazer o uso campeão de 12 meses. Aí muita gente fala, mas é um absurdo. Mas já é feito. Se o doutor pensar, eu posso fazer o uso campeão com um dia de posse. Eu uso a soma da posse, eu posso complementar. Sim, claro. Não é nada fora do eixo, né? Se o campeão, né? Sancho, deixa eu te dizer uma coisa. Que bom que esse negócio está sendo discutido. Eu achava que eu tinha inventado a roda e aqui eu inventei porque ninguém usava isso. E olha que eu nem sou... Eu sou mais criativo do que propriamente um atuante no direito imobiliário. Eu, quando me formei, eu até participei de alguns. Fui lá para o congresso do Ibradini. Enfim, conheci o Oliva, o Magrinho também, que mexe muito. Então, aí depois eu fiquei muito no previdenciário e acabei largando um pouco. Mas está voltando para mim, eu vou... Não, vai com calma, vai retomando, né? Os casos vão aparecendo e o doutor vai quebrando a cabeça, né? Se você quiser, quando eu concluir, se você tiver interesse de ver como nasceu a minha expedição, se você tiver curiosidade, eu posso mandar para você dar uma olhada. Pode, pode mandar sim. Pode mandar sim. Manda, eu olho com muito carinho sim. Mas sim, dá certo. Não é para corrigir, não. É só para... Eu sei, só para ver a formatação. Não, tem curiosidade sim. Manda sim. Pode mandar. Então, ó, acabou o nosso horário, porque a gente ainda não... Mas eu estou precisando aí. Mas foi um grande prazer e precisando de qualquer coisa aqui nasceu a sua disposição. Eu também me coloco à disposição, viu doutor? Obrigado para a confiança. Um grande abraço, viu? Boa sorte aí em Alagoas aí. Gostei muito daí quando fui com a esposa aí. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Até lá, é um prazer. Tchau. Tchau, tchau.